E aí negada beleza? E aí estamos com essa vestimenta aqui porque nosso sertão começou a bater chuva E eu quero fazer um vídeo aqui hoje, estou fazendo aqui a trilha do Macaçá né Quero fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês o antes e o depois Quando tudo isso aqui estiver verde, beleza? Estou de poncho aqui porque está dando uma garoada, saí de carro debaixo de chuva Mas a chuva já deu uma parada, mas está começando a garoar de novo Ponchozinho aí, só no grau, beleza? Aí negada, vou fazer um vídeo aqui ó Esse vídeo aqui vai ser antes das épocas chuvosas Choveu 90 e poucos milímetros esses dias agora, há um dia atrás Somando assim duas chuvas deu 94 milímetros aqui em Lago Inca Xeré Estamos aqui na Serra do Macaçá Aquela trilha que vai para a pedra do... da pedra grande né Tudo muito seco ó Logo logo isso aqui vai estar tudo verde Um mês aqui, vou fazer outro vídeo Vou postar para vocês verem como é que vai ficar isso aqui Show? Você vê que está bem baixa com uma olhada aqui pessoal Até água tem aqui em cima das pedras A chuva que deu ontem ainda, e hoje passou desserenando aqui ó A chuva é até boa Mas a mata ainda é muito seca né Mas é questão de poucos dias agora Para tudo isso aqui ficar verde pessoal Estamos no cume da pedra aqui ó Deixa eu virar a câmera Olha aqui no cume da pedra Olha aqui no cume da pedra Olha aqui no cume da pedra Isso é o... É a característica mais... Mais é... Que mostra mais a nosso bioma É esse... Esse tom cinza né Das plantas secas Mas não estão mortas certo Apenas estão em dormência Valeu Vamos descer agora E concluir a trilha Dando um balão lá por baixo E aí galera Tá do jeito que eu queria com chuva Botei o ponto de novo Botei o ponto de novo E ela tá chegando hein Dá pra ver aí ó Chuva Sertão Olha galera Saímos da trilha né Estamos tentando subir aqui o... Macaça Estamos subindo o Macaça E aí Tem uma galera que era tentando subir de bike ali E aí a gente vai subindo a pé aqui Show Fala galera Estamos concluindo esse vídeo por aqui Já tô... Ensopado Em nome da Cutelaria Casa da Abre Parceria do nosso canal aí Mateus da Caixinha Vem fazer esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês aí O início das nossas chuvas né Ali no fundo aí tá chovendo ali bastante ó Vem lá Lé Russas Russas Sierra Beleza? Deixa aquele joinha quem gostou do vídeo aí Compartilha com a galera aí Subiu ao ar Pra vocês aí Beleza? Tô cansado viu pessoal Valeu até a próxima Se Deus quiser Forte abraço Tchau Tchau Tchau